Boa tarde, boa tarde a todos. Antes de mais gostava de... Estão ali a fazer sinais? É para eu passar para aqui? Ok, não, é só para estar aqui. Em cima do X? Ok, obrigado. Pedi a primeira desculpa pelo... Eu falo de uma maneira um bocadinho fechada, falo um bocadinho rápido. Forcei muito o sotaque da Bairrada, que é o sítio em Portugal onde as pessoas falam mais depressa. A minha mãe, que não cresceu na Bairrada, cresceu em São Paulo em dois, hoje tem que pedir para eu falar mais devagarinho. Portanto, se eu estiver a entusiasmar-me a falar muito depressa, vocês façam um sinal. Assim pode ser tu. Frederico, faz assim um sinal e eu começo a falar um bocadinho mais devagar. Porque eu tenho que fazer um esforço para isso, é uma coisa que me custa, confesso. Mas lá está, entusiasmo e depois deixo ter isso em atenção e peço desculpa. Pronto, para quem não sabe, eu trabalho sobretudo como argumentista, eu trabalho também como intérprete, a minha formação é em artes plásticas, sou um bocadinho tipo artista de variedades, digamos assim. E pronto, o TEDx, quando me convidaram para fazer o TEDx, a gente sempre associa uma coisa um pouco para galvanizar as pessoas, para as pessoas darem um bocadinho de inspiração e etc. Mas lá está, o processo criativo, o processo artístico, não é uma coisa reprodutível, digamos assim. Ou seja, eu não posso estar aqui, ao contrário de uma existência um bocadinho científica, eu não consigo dar-vos aqui uma fórmula, olha, façam assim e vai funcionar. Eu próprio, se voltasse a dar os passos que dei, provavelmente seria tudo diferente da maneira como as coisas ocorreram. Portanto, o que é que eu optei? Optei por fazer um exercício de retórica para tentar desconstruir mais ou menos o que é que é o sonho. Pelo menos na minha ótica, enquanto artista de variedades, que é aquilo que eu sou. Mas, atenção, isto porquê? Porque, basicamente, o que eu faço, a minha profissão, os argumentos que eu escrevo, basicamente, é léria. Basicamente, é tentar convencer as pessoas de um argumento absurdo que a personagem tem, nomeadamente a personagem dá um bocadinho de trela, dá um bocadinho de trela. Eu próprio, quando estudei artes plásticas, quando tinha de fazer memórias descritivas dos quadros e dos processos artísticos e dos conceitos, inventava na hora, tipo, a gente fazia e depois, no fim, se o professor viesse a perguntar, eu disse não, mas, professor, isto é, repare que isto, atenção, as minhas raízes estão em Coimbra e eu vivi numa geração pós-25 de Abril, patatatatá, e o professor, ah, muito bem, muito bem, muito bem apanhado, isto aqui, não sei o que, tudo mentira, tudo inventado na hora. Eu trabalhei em publicidade, que é outra, peraí, vou afastar isto um bocadinho, Mário, está bom? Eu trabalhei em publicidade, que é outra carreira, outra profissão em que as pessoas tentam convencer as outras de coisas em que não acreditam, lá está, bate certo e é o que eu vou fazer aqui agora. Agora, eu vou parecer que estou a acreditar muito naquilo que estou a dizer e é absolutamente mentira. Pronto, e então eu vou começar por dizer, nomeadamente, o quê? Que a preguiça, ou melhor, o sonho consegue-se desdobrar em duas coisas. Pelo menos na minha experiência pessoal, o sonho é uma espécie de equilíbrio entre preguiça e egoísmo. Portanto, se eu conseguir andar e equilibrar a balança de um lado de preguiça e do outro egoísmo, eu consigo, digamos assim, sonho. Não é sonho, mas pronto, faz-se conta que sim. Então, exatamente, como é que eu percebo a preguiça? A preguiça é o que faz avançar o mundo, eu acho. Eu imagino, dou sempre este exemplo, uma invenção portuguesa, digamos assim. Multibanco, por exemplo. Multibanco é uma invenção portuguesa. Mas, antigamente, cada banco tinha a sua caixa, não é? Chave 24, se fosse do Monte Pio Geral, caixa geral de depósitos, era o caixa automático. Na altura ainda era masculino, era o caixa automático, pronto. Então, imagina, a pessoa que investiu no multibanco era uma pessoa que tinha uma conta na caixa, mas que morava ao pé de um Monte Pio Geral, por exemplo. Então, ele tinha que avançar 500 metros para ir levantar dinheiro. Ao outro lado da cidade, quando tinha um Monte Pio Geral ao lado. E ele lá pensou, epá, não era bom que houvesse um convénio entre as pessoas. Epá, pronto, já sabemos como é que a coisa evoluiu. Hoje em dia, nos multibancos, dá para comprar bilhetes de comboio, bilhetes de autocarro. Só para a pessoa não ter que ir. Então, eu tenho aqui, até nos talhos, há. Há um talho perto da minha casa, o mais próximo da minha casa fica num talho. Portanto, o talho, que não é num talho, é o vidro do talho. Aquilo entra lá para dentro do talho, tem o multibanco ao nível da porta. E a gente levanta lá e eu, no talho, estou a comprar, digamos assim, bilhetes para comboio, para não ter que me levantar tão cedo, etc. Tudo na base da preguiça é que se fizeram esses desenvolvimentos tecnológicos e lá está. Tudo avançou. É mentira o que eu estou a dizer, mas façam-me conta do que acredita, porque isto, entretanto, vai fazer algum sentido no fim. E o outro, e aí vou puxar um bocadinho à minha experiência pessoal, o egoísmo quer dizer, enquanto artista, enquanto pessoa criativa, digamos assim, há sempre um lado, se calhar aqui há gente que vai me chamar mentiroso, mas eu pessoalmente acho que há sempre uma certa procura de glória que a pessoa tem, enquanto artista, digo eu, se calhar posso estar aqui a dizer um disparate enorme, mas eu próprio acho isso. Acho que faz que... é um egoísmo bom. faz com que a pessoa se queira ultrapassar, faz com que a pessoa queira ser melhor que os outros. E lá está, a cultura humana faz um bocadinho disso. Quer dizer, muitas das vezes, por muito que a gente às vezes pense que as coisas são feitas em prol dos outros, eu acho que muitas vezes não são... Há um egoísmo... não é um egoísmo mau, é um egoísmo que faz com que a pessoa se queira sobressair, se calhar até fazer pelos outros. Lá está, não estou a dizer novidade nenhuma. Entretanto, continuo, continuando... Ah, exatamente. Eu queria falar da minha experiência própria. Pronto, para quem não sabe, eu trabalho, sobretudo, o Comunidade de Dinheiro Agora, é uma personagem que eu criei com dois sócios, dois amigos, há cerca de cinco anos, chama-se Bruno Aleixo. Tem esse tipo de argumentos absurdos que eu tive agora, que eu tive agora a desconstruir, por isso é que eu quis trazer também esse argumento da balança para aqui. E eu consigo colocar, lá está, toda a minha experiência, e depois peço-vos para fazerem esse exercício, fazem em casa, escrevem, mandam-me para o mail e eu corrijo, se puder ser, sobre como desconstruir a vossa carreira ou vossas ambições entre preguiça e egoísmo. E eu vou dizer, nomeadamente, como é que a minha funcionou. Ora bem, eu neste momento, contra todos e contra todos, com muita teimosia, vivo em Coimbra. Eu trabalho em audiovisuais, trabalhei com RTPs, com SIGS, etc, etc, etc. E fazia um esforço, faço um esforço tremendo para não viver em Lisboa. Disse, pá, tens de viver em Lisboa, viver em São Paulo, viver numa cidade que tenha trabalho, e aqui não tenho. Portanto, eu tenho que fazer um esforço adicional, ok? Para, porque, de facto, aqui sinto-me bem. Gosto de viver em Coimbra. É uma coisa perfeitamente egoísta. Gosto da cidade, embirro com Lisboa, embirro com outras cenas. É pá, e faço esse esforçozinho de viver aqui, que tem o quê? Tem o seu quê de egoísmo, mas lá está. Por outro lado, tenho que fazer um sacrifício, mais esforço, trabalhar mais para compensar esse trip de egoísmo que eu tenho, que é, pá, não vou viver lá em Lisboa, não gosto de nada daquilo que é viver em Coimbra. Pronto. Então, tudo isto está numa balança em que estou a sacrificar preguiça em prol do egoísmo e vice-versa. Isto é um absurdo o que eu estou a dizer. É uma parvoice. Não acredito em nada o que eu estou a dizer. Isto é uma mera desconstrução da palavra. Mas é só para ver como é que o processo, o processo de deléria, e das personagens que eu crio conseguem fazer-vos acreditar que qualquer parvoice é verdade. Isto é o que eu disse. Lá está. É a mesma coisa. Já agora. Posso continuar um bocadinho? Afinal, isto ainda falta mais de metade. Eu tenho muito menos para dizer do que metade. Posso ir falando. Eu não sei se é normal as pessoas do TEDx interagirem com as pessoas que estão aí. Eu gostava muito que isso acontecesse, mas provavelmente está-me ali a coisa a fazer sinal. Frederico, não? Ok. Não, mentira. Brincado. Não estava a fazer sinal. Está lá fora. Mas lá está. Todo este processo, como vocês perceberam, eu não preparo. Não preparo as coisas. Eu vivo muito do processo de improvisação. Eu, curiosamente, não fico nervoso quando estou em palco. Portanto, se a coisa correr mal, não me faz diferença. Não é porque me esteja a borrifar para as pessoas, porque não estou. Mas lá está. Não sinto essa pressão. Não sinto essa pressão. Sentei essa pressão a primeira vez que, por exemplo, fiz rada em direto, a primeira vez que fiz, que a minha primeira peça estreou, a primeira vez que fui a palco num projeto musical, tudo isso aí. Estás-me a dizer que não? Olha, estava a te perguntar se é possível interagir com as pessoas. Já o estás a fazer? Bem entendido. Mas as pessoas falarem para mim também. Como tu fizeste agora. Obrigado. E eu ia tentar agora. Eu pedia que alguém me falasse de uma situação qualquer própria para eu fazer a tal desconstrução, só para provar como eu consigo sempre, dentre preguiça e egoísmo. Alguém que fale de um sonho. José Valente, queres-me falar do teu sonho? Que é uma coisa que tu não tens. Que eu sei que não tens. Diz-me um sonho e inventa qualquer coisa. Preguiça. Preguiça. Está? Preguiça. Está? Para fazer? Isto é uma ego-trip. É uma ego-trip que tu tens. Portanto, preguiça. Ou seja, a preguiça faz com que ele já tenha dinheiro e ele não precisa lutar por isso. Ele não precisa ir à batalha. Basicamente está assentado, liga o telefone, nem liga diretamente para o jornal, tu não ligas diretamente para o jornal, tu ligas para o teu advogado ou para o teu assessor que liga para o jornal. Tu não saias da tua banheira de jacuzzi onde estás a ver champanhe. E tu sabes do que eu estou a falar. Estás em Nova Iorque num terraço, numa cobertura. Verdade ou não? Pronto. Filadélfia. Nova Iorque estava um bocadinho especulação, não sei o quê. Filadélfia. Pode ser Filadélfia ou não? Pronto. Eu gostava de ver aqui a outra pessoa que me falasse de um... Só para provar como isto é verdade. Ok? Amigo, amigo, o teu sonho? O meu sonho é muito pequeno. O homem do saco tem um programa especial. Ora bem, isto é uma egotriptua. É uma ego. Ego. Sou ego. Mas, por acaso, vai acontecer. Vai acontecer. E onde é que eu meto a preguiça aqui, meu amigo? Preguiça porquê? Porque todas as conversas do homem do saco, de certa maneira, dão conselhos para tu poupares e tu seres mais preguiçoso. Viste? Está certo ou não está? Boa, 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 boa. Eu desafiava mais uma pessoa. Temos aqui mais sete minutos. Sete minutos. Isto é tudo um processo. Quando a troika se for embora, vai ser o mar nosso. Isso é o sonho. É a troika ir embora. Ora bem, vamos... Se quer dizer isso. Isso é, de facto, o seu sonho mais íntimo. Quer dizer, isso é um sonho social. Isso é um sonho social. Todos queremos isso, não é? Isso é um... É um sonho altruísta. Vamos chamar isso de uma coisa diferente. Vamos chamar isso bem de humanidade. Ok? Alguém tenha um sonho? Uma pessoa, um sonho... Mário, és tu. Eu quero fazer marmelada, mas caseira mesmo, a ir ao mercado e comprar. Saber fazer marmelada... Queres saber fazer marmelada? Deixar os marmelhos, gostar algum sonho, é um sonho. Lá está. Tu aqui, estás a sacrificar a preguiça, que é comprar feito, em nome de um sonho, que é o teu ego, querer saber fazer marmelada. Para dizer às pessoas, eu sei fazer marmelada. Percebes a diferença? Estás no café e dizes, pá, sabes que eu, a minha marmelada não compro, eu faço em casa. E depois trazes as pessoas da tua casa, lhe vais provar a minha marmelada. Marmelada que eu fiz. Pãozinho, não sei o quê. Portanto, percebes, tu sacrificaste a tua preguiça, em prol, ego, preguiça. A balança está claramente desajustada para um lado. Mas é o sonho, o sonho é isso. O sonho é capaz de uma pessoa sacrificar a sua preguiça em prol de uma ideia egoísta. Ora bem, isto não faz sentido nenhum, mas já perceberam como uma pessoa consegue desconstruir isto sempre da maneira que quer. Pronto, isto foi apenas um exercício de como agem as personagens com quem eu trabalho, nomeadamente o Bruno Aleixo e o Homem do Saco, que são as pessoas que conseguem dar sempre a volta aos outros. Isto não é nada, é simplesmente um exercício criativo que eu quis fazer aqui em direto e mostrar como é que às vezes as coisas surgem na minha cabeça desconstruindo coisas e o sonho, em vez de usar, em vez de ir para aqui falar do meu sonho, usei o sonho como ponto de partida e não como ponto de chegada. E basicamente era esse o objetivo da minha palestra. Ainda temos quatro minutos, se alguém quiser falar de um sonho. Quero ser massagista. Quero ser massagista. Pronto, a parte do ego, percebo perfeitamente onde é que está aqui. Para já não é fazer bem ao próximo, que é, o massajar é bom, mas é as pessoas saberem que tu fazes bem ao próximo. Percebes isso? Ego aí, ego aí. a preguiça, meu caro, é porque tu vais fazer disso trabalho, vais ganhar dinheiro e depois vais comprar coisas para não ter que trabalhar. Bate certo? Bate sempre certo, meus amigos. Pronto, se alguém, mais ninguém tiver, faltam quatro minutos, mas... O meu sonho. O meu sonho, boa pergunta, já o desconstruí aqui, mais ou menos. O meu sonho é... Não tenho. Juro que não tenho. Como? É a preguiça, a preguiça claramente a ganhar... Se eu vos contasse a que horas é que eu me deito e a que horas é que eu me levanto, vocês sabiam que a preguiça domina o meu... Domina a minha vida há muitos, muitos, muitos anos. E é isso. Não, eu tenho um atraso às fases do sono, sou daquelas pessoas que trabalham até às quatro da manhã e levantam-se ao meio-dia, mas não é por preguiça, é porque é o meu ritmo. E as pessoas têm que respeitar as pessoas, as pessoas têm ritmos diferentes e as pessoas têm que respeitar. Pronto, e é o que eu tenho a dizer. Embora a minha mãe e a minha avó ralhem comigo sempre que me convidam para almoçar à uma e eu... Vão, afinal, não quero comer. Vim aqui à sua casa comer, mas eu tomei o pequeno almoço à meia hora. Portanto, só que é sopa. E a minha avó ralha, ralha e dá-me na cabeça, não sei o quê, mas para as noitadas, vais para as noitadas e vou. Às vezes vou para as noitadas, reconheço. Gosto de ir para as noitadas, mas é porque eu tenho este ritmo, não tenho culpa. Nasci assim, nasci assim. Meus amigos, eu estava por encerrada a conferência, o paleio, a compartilhar dentro deste universo. Meu caro amigo. Há maridos, álbuns, bem negras, sem janelas nem corpos. Agora deixam-me sem palavras, meu caro amigo. Não... Agora deixam-me sem palavras, meu caro amigo. Tenho toda a razão. Tenho toda a razão. Pronto, meus caros amigos, o tempo está a acabar. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.